Salve salve galera, aqui quem fala é o Skull e galera hoje estamos aqui no Rainbow Six Siege para mais um videozinho daqueles abrindo o Alpha Packs e hoje galera estamos aqui com 25 galera no video passado eu trouxe 16 ou 17 Alpha Packs acabei não tirando nada de nada cara, nada de interessante então, vamos lá então, estamos aí com 25 e então vamos lá, só vai vamos abrir o primeirinho aqui lembrando galera, estou no PS4 ok já o primeiro, o primeirinho como vem o Shinja cara, é isso ô louco, perseguidor, eu não tinha indo para o Bucão do Buc cara show em gostei demais vamos para o próximo já veio coisa boa coisa que eu não tinha meio demoradinho é, agora começou comunzira e duplicado ainda já tem beleza vamos embora cara mais um comum cara meu deus do céu olha isto tá pra na praia tá achando na Disney meu deus do céu vamos lá né red girlzinha bosta mais um agora em comum comum também caramba duplicado ainda meu deus não tenho sorte nessa pele pequeno cara ó mais um cara comum meu deus red girlzinha pra frost que coisa horrível meu deus do céu vamos lá né foi 3 ruim já ó agora é incomum meu deus do céu formas coloridas pra arma do do thatcher esta arma é uma merda beleza vamos lá né custa nada tentar cara mais um comum bicho subsoft é brincadeira né cara pra você jogar um você 100 mil velho 100 baralos que skin lixo meu deus vamos lá né mais um cara meu deus velho zap puta que pariu ok tá difícil esse hein vamos lá então pro próximo azulzinho agora rarinho opa essa arma essa estambulinha nova hein pra R4 G36 G36 da ash bonitona não tinha essa aqui podia pra vir pra principal R4 meu deus isso aqui cocôzinho mas mas tá bom camuflagem nova não tinha ainda mais um azulzinho olha construção nice arma pro Jägar aí Jägar show galera show agora comum comum de novo cara teaser esta arma eu acho que é a outra velho melhor cara esse aqui é uma cocô ok meu deus do céu nenê comum de novo cara puta babé 90 cara avaí meu deus P90 nunca joguei de P90 só jogo pra zoar ainda e ela incomum velho meu deus do céu web que camuflagem bosta meu deus eu tenho da australia que é muito mais melhor muito mais é foda né incomum de novo cara meu deus agora vem pra pra e4 principal da este isso aqui vem é uma bosta rebosix né cara vamo lá incomum de novo beleza duplicado ainda ok só itenzinho bosta nenhum lendário incomum de novo bicho pra valkyrie que é de gear bosta vamo lá então azulzinho um raro meu deus do céu o que amuleto é este meu deus fúrcula pra que que serve isto velho meu deus do céu cara é rebel six rebel robo robo é robo opa um roxinho roxinho meu deus cara se alguém tirou essa skin aqui me fala eu não vi ninguém com essa skin aqui cara pra rambo do do capitão cara meu deus só vem skin merda pra arma merda agora comum voltou tudo de novo pra doze da frost nunca uso doze na frost meu deus complicado comum de novo meu deus palmas sub medralhadora da eq g8 a1 não gosto dela caramba complicado hein galera mas vamos lá né comum zira de novo meu deus do céu quem que usa esse red gear aqui cara chama ativa barão caralho meu deus vamos lá né tá acabando essa pack já tira uma azulzinha azuleta um rarito opa red gear trance iq esse que é show em roxinho boi nas boi nas boi né bonzinho até vamos lá guardando agora vem comum cara meu deus agora pro doc de gear varvete puta que bosta ok ok roxinho roxinho galera ah inverno sombrio duplicado cara cara galera a única inverno sombrio que eu tenho é essa cara cê acredita bom incomum de novo beleza ump do pulse do castor pedra colorida que bosta acabou galera beleza vamos ver se a gente consegue comprar temos com 3 mil dá pra comprar pelo menos um aqui só pra dar uma de quebrinha olha isso galera ó 25 pacotes aqui eu tenho um season pass tá season pass é um pouquinho mais barato mas muita muita coisa 25 pacote eu gastei 100.800 cara e 180.000 tem pazinho esse não então vamos lá galera não tenho um dinheiro suficiente pra comprar uma 4.500 ainda mas então galera é isso aí espero que você tenha gostado deixe seu like inscreva-se no canal aqui embaixo até o próximo vídeo valeu valeu